Até agora já foram identificadas 27 vítimas de 6 estados aqui do Brasil e também tem gente de fora, viu? Gente da Bolívia, do Paraguai. São pessoas aqui do Brasil, olha só, de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Maranhão, ou seja, dos quatro cantos do país, Juliana. O casal Alaor da Cunha Filho e Maiara Soares Pissamone é suspeito aí de vender falsas vagas em cursos de medicina em universidades públicas do Brasil. Tá tudo errado, né, Juliana? Eles se apresentavam como donos de uma empresa que prestava esse tipo de serviço aí há pelo menos cinco anos. Essa era a história contada por eles. Eles contavam, sim, com a ajuda de comparsas. A polícia já está investigando aí, né, quem mais fazia parte dessa quadrilha. O caso, ele começou a ser investigado aqui pela Polícia Civil de Goiás porque a primeira denúncia formalizada ali foi feita na delegacia aqui do nosso estado, viu? Depois disso, várias outras vítimas apareceram. Uma vítima, olha só, disse que chegou a pagar cerca de 30 mil reais. Esse era o valor médio cobrado por essa quadrilha, Juliana. E o advogado de uma dessas pessoas que caiu neste golpe aí disse que depois do pagamento feito, os bandidos ameaçavam essa pessoa e simplesmente desapareceram. A justiça, Juliana, bloqueou aí o valor de mais de um milhão de reais das contas bancárias desse casal. Casal esse que levava uma vida de luxo com o dinheiro do crime. Um único carro apreendido ali estava aliado em 400 mil reais. O Alaor e a Mayara foram presos em campos do Goitacazes, lá no interior do Rio de Janeiro, e devem ser trazidos a pedido da justiça aqui para Goiás. Como você disse, o Ministério de Relações Exteriores foi acionado aí também para ajudar nessa investigação. A gente tem uma entrevista do delegado deste caso. Vamos ouvir. Fomos já informados que há vítimas no Paraguai. Eles já fazem contato conosco. Nós estamos já providenciando a oitiva deles. Seja por meio do Itamaraty, o consulado, ou de repente uma videoconferência, algo nesse sentido. Há um instrumento chamado carta rogatória, que nós poderíamos pedir que alguma autoridade policial do estrangeiro ou vice a nossa vítima que lá reside, a brasileira.